Você sabe que o seu veículo está precisando ser revisado, mas sai numa manhã de garoa rumo ao seu trabalho. Neste trajeto você mantém a velocidade de sempre, a começar pelo fato aqui de ter uma casca de banana, a palavra sempre. Quem estuda com a gente sabe que essa é uma técnica, uma das técnicas que a gente ensina no nosso curso online. Então a alternativa A está eliminada. Acelera porque tem que chegar rápido ao trabalho. Olha, se o veículo precisa ser revisado, o ideal é que você nem saísse com ele. Mas tudo bem, se você passar ali um, dois dias, alguns dias do prazo estabelecido pela revisão, não tem problema. Até porque existe uma variação recomendada pelo próprio fabricante. Mas acelerar também, aí a pessoa abusou, né? Alternativa B, obviamente, está fora. Transita na faixa da esquerda? Olha, a faixa da esquerda é a faixa destinada aos deslocamentos dos veículos mais rápidos. Se você está num veículo que está precisando ser revisado, você vai se colocar ao risco, se expor ao risco e expor os outros também ao risco de andar em velocidade maior? Eu não diria que essa resposta, a alternativa C está eliminada. E a alternativa D, redobrar a tensão? Beleza, veículo que precisa de revisão? Redobrar a tensão é ótimo. E mantenha a velocidade reduzida? Alternativa D, sem dúvida, é a resposta. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Assinale a alternativa correta. Quanto ao pagamento da multa, se não for efetuada até a data do vencimento, será cobrada uma multa de 10% do seu valor. Antigamente, a pessoa pagava a multa aí com atraso de um, dois, três meses, um ano depois, e ela não pagava nenhum acréscimo sobre o valor da multa. Atualmente, já existe um acréscimo. Se deixar extrapolar ali o vencimento, vai ter um acréscimo. Mas não é 10% não, tá? Aqui exagerou. A alternativa A está fora. Alternativa B, poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, que é o que está ali no boleto da multa, por 80% do seu valor? Sim, isso é verdade. Se você pagar a multa até a data que está ali expressa no documento, você vai pagar apenas 80% do valor da multa. Você vai ter um desconto de 20%. Essa é a verdade. A questão está pedindo a correta. Certamente é essa a resposta. Alternativa C, poderá ser efetuada a qualquer tempo por 80% do seu valor? Bom, o que vai pagar 80% do valor, nós vimos aqui em cima que pode. Mas a qualquer tempo, se você pagar depois do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor? Não. Então a alternativa C está fora. E a alternativa D, não existe desconto ou acréscimo no valor inicial da multa? Existe desconto, sim, 20%. No caso, você vai pagar aqui 80% do valor expresso na notificação. Então a alternativa D está fora. Ficamos então com a letra B. O principal objetivo da inspeção de segurança veicular é avaliar o desempenho do veículo na via para uma circulação segura? Não, não é o desempenho, não. Letra A está fora. Avaliar as condições de segurança? A condição de segurança, tudo bem. Avaliar também a emissão de gases e poluentes? Sim. E também o barulho, o ruído desse veículo? Sim. Certamente será essa a resposta. Diagnosticar falhas nos diversos sistemas do veículo? Não, isso aí você vai procurar lá numa oficina mecânica, tá bom? Letra C está fora. Fornecer dados sobre o veículo para a realização de consertos, senão a oficina mecânica também, tá? A letra D está fora. A resposta aí é B. O gás clorofluorcarbono, também chamado de gás CFC, curiosamente, você está tirando carteira, você já deve ter se deparado, esbarrado nesse termo aqui, ó, CFC, que é Centro de Formação de Condutores. Engraçado, né? É a autoescola, tecnicamente dizendo. Mas ele também é a sigla que representa aqui o clorofluorcarbono, por isso que ele chama de CFC. Esse gás, utilizado como propelente em vários tipos de spray, só para explicar. Qualquer spray, seja desodorante, qualquer spray, o que impulsiona, o que propele o que está ali dentro, o líquido, o desodorante, para fora, é esse gás CFC, apesar de que já há alguns anos as indústrias brasileiras têm tentado trocar, substituir esse CFC. Aliás, eu acho que já nem existe mais esse propelente. Isso aqui é uma questãozinha bem antiga. Por outro gás que não seja o CFC. Mas tudo bem, entenderam aí? Eles são encontrados também em chips de computadores. computadores, não vejo nenhuma relação disso aqui com o dirigir. Solventes, usados pela indústria eletrônica. E é um dos poluentes responsáveis pela ocorrência de quê? Gente, cadê a relação disso com o trânsito? Da onde que o Detran arrancou isso aqui para relacionar isso com o trânsito? Eu vou dizer. Esse gás clorofluorcarbono é encontrado também nos ar-condicionados de veículos. Ah, Ronaldo, agora você relacionou. O examinador não precisa ter colocado nada disso aqui. Propelente, chip, solvente. Isso não tem relação com o trânsito. A gente está falando aqui de trânsito. Depois dele ter colocado só. Se encontrado em ar-condicionado de veículos. Pronto, aí você tem que entender. E esse gás CFC, ele é prejudicial o quê? Ele é responsável pela ocorrência de quê? Ele prejudica a camada de ozônio. Aquela camada que tem ao redor do planeta que filtra os raios ultravioletas do Sol. Então, é o nosso protetor solar, né? Natural. Então, cadê? Efeito estufa, estufa, astra. Aqui, ó. Redução da camada de ozônio. Essa é a resposta. O gás CFC destrói, prejudica, danifica, diminui a camada de ozônio. O triângulo de segurança é um equipamento de porte obrigatório? O veículo precisa ter o triângulo de segurança? Precisa portar esse triângulo de segurança? Sim. Essa alternativa aqui vale como resposta. É um equipamento secundário? Como assim secundário? O que seria, então, os equipamentos primários? Não existe essa classificação dentro dos equipamentos dos veículos. Ele é entre primário e secundário. Então, aqui, tá fora. Só é necessário em viagens longas? Olha, que a gente precisa portar o triângulo de segurança. Já foi falado, né? Levantado aqui na alternativa A. Mas só em viagens longas? Não é. E esse só aqui, ó, é uma casca de banana. É uma das técnicas que eu ensino lá no nosso curso online. Se você ainda não conhece, aqui embaixo de mim, aqui, ó, tem o nosso site www.autoscolaonline.net. Clica aí e procura por cursos online. Lá você vai aprender essa e várias outras técnicas que vão te ajudar a resolver questões como essa. Então, tem a casquinha de banana? Não, a alternativa é errada. Colocar ela aqui pra você escorregar. É necessário carregar o triângulo em viagens longas? Sim. Mas só em viagens longas? Não. Nenhuma das alternativas acima? Não. Não é essa a resposta. Alternativa A. Você deve marcar aí. Qual atitude você deve tomar no atendimento a uma vítima ao prever a possibilidade dela ser portadora de doença infectocontagiosa? Vamos dizer, chagas, né? Tem uma doença de chagas, por exemplo. O HIV é um vírus, né? Vamos lá. Alternativa A. Chamar o resgate. Sim, chamar o resgate é uma boa alternativa. Somente? Não vai fazer mais nada? Se a pessoa estiver ali precisando de um sangramento abundante, pode colocar um pano em cima, comprimir, tentar fazer o negócio, não vai fazer nada? Não. Então, somente aqui é a casca de banana que eu vi falando no nosso curso online. E quando uma alternativa tem uma casca de banana, pode eliminar, porque é mais de 90% de chance dela ser errada, falsa. Você não faz curso online com a gente? Está aqui embaixo, ó. Está vendo esse site aqui de baixo? autoescolaonline.net. Acessa esse site e procura cursos online em cima ali. Vai lá e se matricula com a gente, você vai aprender essa e várias outras técnicas aí para você fazer a sua prova com muito mais facilidade. Letra B então, deixar de prestar o socorro, priorizando a sua própria segurança. Bom, eu vou pensar em mim, né, porque a pessoa tem uma doença infectocontagiosa e não vou prestar o socorro. Não, você não pode deixar de prestar o socorro porque isso é omissão de socorro. Letra B, tudo bem que é uma regra sagrada, só prestar o socorro desde que você não esteja se colocando em risco. Mas é que tem como fazer algo sem se comprometer, sem se colocar em risco, tá bom? Então, letra C, atender a vítima sem maiores preocupações. Ó, claro que tem que ter uma preocupação extra aí porque a pessoa tem uma doença infectocontagiosa. Então, letra C está fora. Ah, só uma dúvida que me surgiu aqui. Como é que quem está prestando socorro vai saber que essa pessoa tem uma doença infectocontagiosa? Ah, entenderam aí? Então, se você tiver como perguntar, isso é uma das coisas que você deve fazer na hora de prestar o socorro. Você tem alguma doença infectocontagiosa, alguma coisa da qual eu preciso me, assim, tomar um cuidado para não me comprometer? A pessoa estando consciente, ela vai te responder. Se ela não estiver consciente, haja como se tivesse a doença. Tá legal? Então, muito bem. Letra D, só pode ser essa a resposta. Posso atender a vítima, tudo bem, evitando contato direto com sangue ou fluídos orgânicos. Orgânicos depende do organismo. Fluídos, qualquer secreção que saia do organismo dela. Preferencialmente usando luvas. Se tiver aquelas luvas de borracha ali, melhor ainda. Então, todo cuidado aqui é bom. Mas deixar de prestar o socorro também não. Então, letra D aí a resposta. O DENATRAN está subordinado ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo da União. Subordinado, quer dizer, ele está sob as ordens, sob o comando do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? Não está. O CONTRAN é um órgão máximo, inclusive, do Sistema Nacional de Trânsito, normativo. O DENATRAN também é um órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, executivo. Mas ele não está, o DENATRAN não é subordinado ao CONTRAN, letra A está fora. Ele é, então, subordinado ao Ministério da Defesa? Não, não é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa não é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. As câmaras temáticas? Não, câmaras temáticas são grupos de especialistas, grupos técnicos formados por especialistas em trânsito, que vão dar sugestão, realizar estudos, para dar sugestões, embasamento técnico para o CONTRAN elaborar aí as suas resoluções. Então, letra C está fora. É, então, subordinado ao Ministério da Infraestrutura? Essa é a resposta. O Ministério da Infraestrutura é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, hoje. É ele que controla todo o SNT, inclusive, com o decreto publicado agora, recentemente, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o Ministro da Infraestrutura é o presidente do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e é quem coordena esse aparato todo aqui. O DENATRAN está subordinado ao Ministério da Infraestrutura, que até há pouco tempo, antes desse decreto, o Ministério aqui era o Ministério das Cidades, mas foi alterado, então agora é infraestrutura. Diante da placa A10B, não precisa decorar o código da placa, tá? Não era nem para estar caindo mais isso em questões de prova do DETRAN. Então, é o seguinte, vamos considerar assim, ó, diante dessa placa aqui, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Bom, aqui nós temos uma via, e aqui nós temos outra via fazendo o sentido de entroncamento. Esse entroncamento aqui é o quê? É a direita, não é, ó, tá aqui a via, a direita da via tem o entroncamento. Então, eu já sei que é letra A ou letra C, porque aqui fala esquerda, tá fora, e aqui fala de curva acentuada, tem nada de curva aqui, tá fora. Pode ser uma? Pode não, certamente é uma dessas duas a resposta. Alternativa A. A direita é seguida de pista sinuosa. Vocês estão vendo pista sinuosa aqui? Pista sinuosa é isso, ó. Tem pista sinuosa aqui? Não. Pelo contrário, eu estou vendo uma pista reta. Não é a alternativa A. A direita com difícil identificação à distância. Sim, exatamente essa é a finalidade da placa de advertência. Ela te alerta, te adverte que à frente existe uma circunstância que talvez ali naquele momento você não esteja conseguindo ver, observar. Então, é essa a resposta alternativa C. A direita é a resposta alternativa A. A direita é a resposta alternativa.